Boa tarde, pessoal! Eu sou a Daniela Miguel, eu sou mentora e coach de enxaqueca. Vamos começar mais uma live, eu tenho dois recados importantíssimos para dar para vocês. Então, hoje, declarando aqui que faltam sete dias para a gente começar a semana vencendo enxaqueca, que é um evento 100% online, 100% gratuito, que eu vou te mostrar através da minha história, o passo a passo que eu fiz, que eu consegui vencer a enxaqueca, o passo a passo que me fez livrar de vez da enxaqueca, me fez viver livre de dor, parei de gastar um monte de dinheiro com remédios e eu não vou mostrar somente nessa semana vencendo enxaqueca somente como eu mudei a minha vida, mas também como eu venho ajudando inúmeras pessoas a vencer enxaqueca também. Então, eu queria muito que vocês participassem. A semana vencendo enxaqueca começa no dia 27, ou seja, faltam sete dias para começar mesmo. na segunda-feira da semana que vem, ela já vai estar no ar. E para você participar, basta você se inscrever no link da bio do Instagram. Diretamente tem um botãozinho lá para você se inscrever na semana vencendo enxaqueca, ou direto pelo meu site vencendo enxaqueca.com.br. Você precisa deixar o seu e-mail lá, por quê? Porque os links dos vídeos da minissérie vão para o seu e-mail. E também, uma novidade, para quem já acompanhou os outros eventos, as outras semanas que eu fiz, vai ter uma novidade dessa vez. Para o seu e-mail vão as orientações de um grupo secreto que eu vou abrir no Facebook somente durante a semana, que é para a gente poder ter uma comunidade fechada no Facebook para poder conversar sobre tudo que está rolando dentro da semana vencendo enxaqueca. Ou seja, você vai poder tirar suas dúvidas, eu vou postar mais coisas também a respeito das séries. Então, vai ser muito legal porque tem um conteúdo bem lógico, enxuto, direto ao ponto, objetivo. E ainda vai ter a oportunidade de você participar desse grupo secreto, tá? Então, estou dando um spoiler aí para quem está me acompanhando agora ao vivo, tá? Chega de spoiler, então. Hoje, eu vou começar as lives de aquecimento, então, para a semana vencendo enxaqueca. Ontem, lá na live, eu tive um momento de falar, vamos chamar então isso de maratona. Vai ser uma maratona de sete dias para anteceder aí, para aquecer aí o conteúdo da semana vencendo enxaqueca. Eu vou passar um baita conteúdo aqui hoje, agora, hein? Então, fica aqui comigo, porque eu tenho certeza que eu vou te ajudar mais ainda do que eu estou te ajudando na tua jornada aí. Vocês estão me ouvindo bem? Está tudo certo com o som? Escrevam aí para mim de que cidade vocês são, que eu adoro saber aonde esse recado está chegando. E enquanto aqui, né, o pessoal vai escrevendo, vai acenando, me mandem corações, eu quero lembrar que eu não dou nenhum tipo de orientação, que eu não prescrevo dieta e que todas as fontes e referências que eu uso para conversar com vocês estão citadas lá no meu site. Então, se você tem alguma dúvida a respeito disso, é só ir lá no meu site vencendo enxaqueca.com.br E você vai ver lá que no menu tem fontes, tá legal? Então, vamos começar. E para começar, eu quero fazer um combinado com vocês, tá? Eu quero abrir as perguntas para o final. Hoje o assunto são os gatilhos, né? Eu quero que você saia da bolha dos gatilhos, de ficar fazendo listinha de gatilhos. Vocês precisam entender por que que é importantíssimo saber diferenciar causa e gatilho de enxaqueca, que são coisas bem diferentes. Enquanto vocês tiverem esse pensamento errado de dizer assim, Ah, açúcar não é gatilho para mim. Ah, sol é causa enxaqueca em mim. Isso está errado. Sol não é causa de enxaqueca. E açúcar é causa de enxaqueca. Então, assim, o sol pode ser um gatilho. Ele não é causa. Açúcar é causa, não é gatilho. Então, vocês precisam entender. E não só a respeito do sol e não só a respeito do açúcar. Eu quero ensinar vocês a raciocinarem nessa lógica, para vocês vão entender que pensar assim é errado e que isso não vai fazer vocês saírem do lugar. Então, eu quero fazer um combinado com vocês a partir de agora. Principalmente quem está me vendo ao vivo aqui. Perguntas no final. Porque se eu começar a falar aqui, começar a rodar um monte de perguntas, eu vou ficar maluca, né? Se vocês quiserem deixar nesse quadradinho que tem a interrogação aí do lado, fica mais fácil para mim. Mas esperem para escrever, porque no final eu vou tentar responder as dúvidas de todo mundo. Tá bom? Então, é isso. Então, hoje eu vou falar dessa diferença, né? Entre causa e gatilho de enxaqueca. Vocês precisam entender uma coisa. Gatilho não são causas de enxaqueca. Tá? Vou repetir. Gatilhos não são causas de enxaqueca. Né? Então, as pessoas confundem muito isso. Né? Então, eu vou contar uma historinha para vocês. A nossa primeira frustração acontece quando a gente vai numa consulta médica, né? E sai de lá com uma listinha de coisas que a gente não deve comer, uma listinha de coisas que a gente não deve fazer. Então, olha, evita queijos amarelos, os vinhos, o chocolate, o café, né? E aí você junta essa listinha com uma listinha que você já tem, né? Já começa a virar uma outra listinha. Então, você que tem enxaqueca, você já deve ter a sua lista de gatilhos, né? Ou de alimentos, ou de situações que você sabe que se você fizer, vão provocar uma bela crise de enxaqueca em você. E o que que tá errado nesse pensamento? O que que tá errado nessa estratégia? Primeiro, vamos pensar. Você já reparou que algumas coisas que você faz hoje, que são gatilhos para você, antigamente não eram? Há um tempo atrás não eram? Você podia fazer determinada coisa? Antes você, sei lá, você podia ir na praia. Mas agora você não pode mais. Antigamente você comia determinada coisa, mas hoje você começou a perceber que essa coisa, quando você come, né? Então, isso significa que essa listinha, ao longo do tempo, ela vai aumentando, né? Então, se essa listinha, ela vai aumentando, qual será a solução? Será que a solução é começar a adicionar tudo na listinha? Se ela vai aumentando, o que que vai começar a acontecer? Vai ter uma hora que você vai precisar viver numa bolha, porque em pouco tempo, tudo vai virar gatilho para você. Então, uma pessoa que vai desenvolvendo isso ao longo do tempo, vai aumentando a enxaqueca. Percebe? Uma pessoa que tem dor todo dia, ela nem sabe mais o que que é gatilho e o que que não é. Então, pensa comigo. Se gatilho fosse a causa da enxaqueca, por exemplo, desde a primeira vez que você tinha, tivesse saído no sol, você teria dor de cabeça. desde a primeira vez da sua vida que você, sei lá, comeu abacate, você teria tido dor e não é assim que as coisas funcionam. Então, assim, é óbvio que os gatilhos não causam enxaqueca. Se fosse, imediatamente quando você estivesse executando aquele problema, você teria dor de cabeça. Então, vamos aos conceitos. A causa da enxaqueca, ela é um desequilíbrio neuroquímico. O que que significa desequilíbrio neuroquímico? É um desequilíbrio que acontecem de substâncias neuroquímicas que acontecem nas profundezas do nosso cérebro. Isso é o que causa enxaqueca. Esse desequilíbrio neuroquímico. Um monte de substâncias lá, hormônios, neurotransmissores, que estão super bagunçados. Alguns estão nas alturas, outros estão baixos. É um desequilíbrio dessas substâncias. É uma coisa, sim, descompensada, o cérebro de uma pessoa que tem enxaqueca. E o que que provoca esse desequilíbrio? Todos os nossos hábitos. Então, assim, todos os nossos hábitos têm relação direta com a produção ou não dessas substâncias do nosso cérebro. Então, por exemplo, quando a gente fala de alimentação, alimentos que vão elevar a insulina, vão alterar... Insulina é um hormônio, começa daí. Vão alterar dopamina e serotonina. Alimentos que inflamam vão deixar você predisposto a ter dor. Alimentos que hiperestimulam. Pensa assim, uma cafeína, por exemplo, que estimula o cérebro. Se o cérebro de uma pessoa com enxaqueca já é um cérebro hiperestimulado, quando você ingere uma substância que hiperestimula, vai piorar o seu estado. Então, o sono, grande parte dessas substâncias são produzidas durante sono profundo, em total escuridão. Então, o sono também interfere na produção dessas substâncias. Se você faz atividade física ou não, também vai interferir na produção desses neurotransmissores, desses hormônios. O nosso emocional também interfere. Então, os nossos hábitos estão ligados às causas. Ou seja, os hábitos estão ligados diretamente a esse desequilíbrio neuroquímico. Então, o gatilho não é a causa. O gatilho é algo, é aquilo que nesse estado de desequilíbrio do nosso cérebro dispara a crise em você. Dispara a crise em você porque você está com o seu sistema em desequilíbrio. Esse sistema em desequilíbrio, ele deixa o nosso cérebro em estado de alerta. E qualquer coisa que faça você sair da sua rotina vai gerar dor. Então, o gatilho é aquilo que dispara a dor quase que imediatamente após aquele fato, após o consumo. Então, você sai no sol, dali a pouco você já está com uma dor de cabeça. Anda de avião, sente o cheiro de um perfume, um cheiro de um produto de limpeza. É só você fazer algo disso que você já sente a dor. Então, vamos voltar. A causa é o desequilíbrio neuroquímico. Mas o gatilho é o desencadeante, é o fator que desencadeia, que acelera a crise. Ele acelera o processo para iniciar a crise. Pensa que o gatilho é uma faísca num monte de palha. Então, o gatilho é a faísca e esse monte de palha é o desequilíbrio neuroquímico. Deu para entender? Mas se você só tem faísca e não tem palha, não vai acontecer nada. Se você só tem palha e não tem faísca, então, um depende do outro. Percebe? Então, o que eu estou querendo dizer com esse exemplo da faísca? O gatilho só funciona quando existe um desequilíbrio neuroquímico. Esse que é o ponto. Então, quer dizer, Daniela, que se eu não tivesse desequilíbrio neuroquímico, eu não tenho... os gatilhos não funcionam. É exatamente isso. Então, a solução não é fazer uma lista de gatilhos e começar a evitar gatilhos. Isso é, no mínimo, não muito inteligente. Porque cada vez que você vai fazendo isso, você vai aumentando a sua lista. Eu já fiz isso. Eu já fui fazendo lá. Eu já tive a minha época de começar a anotar tudo e de fazer uma lista gigante e eu parei de viver. Porque eu não ia mais pra praia. Eu não podia andar de ônibus, que eu passava mal. Era eu entrar num ônibus que eu passava mal. Eu não podia entrar num elevador com uma pessoa que tinha lá um perfume, um perfume diferente. Teve uma vez no meu prédio que eu quase vomitei na cara da pessoa por causa do cheiro do perfume. Eu cheguei na minha casa passando super mal. Tive que me segurar pra não vomitar ali no pé da pessoa. Pra não falar na cara, né? Ir no dentista pra mim era terrível, 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 terrível. Porque eu odeio dentista. Até hoje eu odeio. Me desculpem, mas eu não gosto. Eu fico tensa. Aquele barulhinho do aparelho pra mim é uma coisa assim que, sabe, é terrível. Eu tenho assim até hoje questão com barulho. Hoje elas não despertam mais a dor em mim, mas eu tenho uma questão com barulho repetitivo particular. O cheiro da amálgama, né, daquela, antigamente, tô falando de antigamente, né, pessoal? O cheiro da amálgama, né, que é aquela massinha, né, pra pôr no dente lá de mercúrio. Eu lembro de uma vez que eu fiz um exame pra mapeamento da minha retina, né, e o exame fica com uma luz piscando, assim, você tem que ficar com o olho aberto, preso lá, e fica uma luz no olho. Gente, o que eu vomitei depois desse exame com essa luz forte. Andar de avião era uma situação pra mim que era sempre problema, eu sempre chegava durante a viagem, chegava no meu destino de viagem já com dor de cabeça, porque eu viajava de avião e eu passava mal, né, imagina, primeiro dia de férias já tava eu lá passando mal. Dirigi pra mim durante muito tempo, eu ficava sempre muito tensa dirigindo na estrada. Outra coisa que eu tinha também, sinusite, né, crise de sinusite, dava enxaqueca na hora, e aí você começa a ficar evitando todas essas coisas, eu fazia tudo isso também. Só que o grande pulo é que depois que você se trata da maneira correta, atuando nas causas, ou seja, você vai restabelecendo esse equilíbrio entre hormônios e neurotransmissores, de todas essas substâncias neuroquímicas, mudando hábitos, os gatilhos deixam de ser gatilhos. É isso mesmo. E esse raciocínio, atenção aqui é o que eu tô falando, os gatilhos deixam de ser gatilhos. Então hoje eu saio no sol, hoje eu vou na praia, hoje eu ando de avião, eu não tenho mais isso pra mim. Então esse raciocínio muda completamente o seu tratamento, por isso que é importante vocês entenderem o que eu tô dizendo aqui. Tá? Eu perdi 23 anos da minha vida com essa estratégia aí de gatilho. Então a saída não é evitar gatilho, a saída é tratar as causas, mudando hábitos, restabelecendo o equilíbrio da sua alimentação, do seu sono, da atividade física, seus hormônios femininos, né? E os gatilhos vão deixar de ser gatilhos. Tá? Então, eu queria dar uns exemplos agora, né? Da coisa que as pessoas falam errada. Então assim, algumas confusões, por exemplo, quero dar uns exemplos práticos pra vocês. Confusões que não tem relação com a causa. Eu vejo gente falando assim, ah, eu como alho, alho me causa enxaqueca. Alho não causa enxaqueca. Não tem nada. Alho não dispara nenhum desequilíbrio neuroquímico. Ah, carne me causa enxaqueca. Não, carne, carne de porco, não dispara nenhum desequilíbrio neuroquímico. Pimenta. Não, pimenta não causa enxaqueca. coco, abacate, não causa enxaqueca. Não tem nada a ver com nenhum disparo de nenhum hormônio, de nenhum, nada. Não tem nada a ver com causa de enxaqueca. Então não falem mais que coco causa enxaqueca. Pimenta causa enxaqueca. O que provavelmente está acontecendo nessas coisas é que junto com o alho você comeu pão, junto com o alho você tomou um suco de laranja, junto com a carne você comeu pão, você tomou refrigerante, você comeu um doce e você está associando a coisa errada. Isso é a grande maioria das coisas. Então, o que que causa? Açúcar é causa de enxaqueca, porque ele altera insulina, dopamina, serotonina. Suco de laranja é causa de enxaqueca, porque altera insulina, dopamina, serotonina. Café. Café é causa de enxaqueca, porque é um hiperestimulante. vai diretamente estimular mais o cérebro. Então, é causa de enxaqueca. Óleo vegetal de milho, de soja, de canola, também. Por quê? Porque são substâncias que inflamam. Leite inflama. Doces, massas, igual açúcar, igual suco, altera insulina, dopamina, serotonina. o estresse. Estresse causa enxaqueca, porque provoca um desequilíbrio neuroquímico. Quando você está muito estressada, você tem disparos sequentes de cortisol. O cortisol atrapalha a produção. Cortisol é um hormônio. Já é um problema, né? Você ter disparos excessivos de cortisol. Além disso, ele vai atrapalhar a produção de vários hormônios e neurotransmissores. Então, também está ligado diretamente à causa da enxaqueca. Uma noite de sono mal dormida, está ligado com causa de enxaqueca. Tudo isso que eu estou falando tem nada a ver com gatilho. Então, o que são os gatilhos? Aquele perfume, aquele cheiro, aquela luz, o passeio do barco, o sol, o verão, o inverno, uma doença, uma sinusite, uma disfunção na TM, tudo isso ajuda a desencadear. Gente, até uma gargalhada pode desencadear uma crise de enxaqueca. Um choro pode desencadear uma crise de enxaqueca. Isso são gatilhos. Percebem a diferença? Tá? Então, açúcar, ah, Daniela, açúcar não é gatilho para mim. Não, não é gatilho para ninguém. Açúcar é causa de enxaqueca. Café não é gatilho. Não, café não é gatilho. Café é causa. Tá legal? Ficou claro agora? Então, gatilho é uma coisa e causa é outra. Tá? Então, qual é a saída? Comer uma comida limpa, comida de verdade, comida saudável, comida natural, sem óleos oxidados, sem doce, sem farinha, sem café. Comendo comida de verdade, mudando os hábitos, mudando o seu padrão de sono, fazendo atividade física, melhorando a sua gestão emocional. Aí você vai ver, você vai melhorar. Não fica focando nos seus gatilhos, foque na mudança dos seus hábitos. Tá? Eu vejo hoje muito das minhas alunas voltando a fazer coisas como eu voltei a fazer coisas. Alunas voltando a viajar, voltando a tomar sol, voltando a ir numa festa com barulho, podendo ir no cabeleireiro. Teve uma menina que eu fiquei super emocionada. Eu postei outro dia o depoimento dela. Outro dia não, acho que foi no final do ano. É, no final do ano. Ela sempre quis surfar, mas ela não podia ir pra praia. Ela não podia tomar sol. E aí ela mandou uma foto dela surfando. Gente, ela não podia nem pensar em ir pra praia. Então, essa é a grande beleza de você atuar nas causas do desequilíbrio. É você voltar a ter a liberdade que você tinha e que você tá perdendo tendo dor. Você tá perdendo tomando remédio, remediando as coisas. Tá legal? Então, é isso. Acho que falei bastante aqui a respeito dos gatilhos. Vamos abrir pra perguntas, então, agora. Enquanto isso, eu vou enchendo meu copo de água aqui pra eu tomar um fôlego. Eu vou abrir pra perguntas. Gostaram? Gostaram do conteúdo? Vocês sabiam desse conceito? Quero saber. Escrevam aí pra mim, escrevam as dúvidas, que agora eu vou começar a responder. Vamos lá? Deixa eu ver quem colocou já a pergunta aqui. Vamos lá. A Érica. Dani, açúcar é causa e adoçante também? Não estou usando, mas hoje, em especial, estou doida por um. Sim, o açúcar é causa, porque ele é... Ele altera, né? A dopamina, a serotonina, a insulina e o adoçante também causa porque ele inflama, né? O adoçante é um aditivo químico que quando entra no nosso corpo a gente não consegue digerir e aí, não conseguindo digerir, o organismo tem um mecanismo de dar dor pra falar pra você não consumir mais aquele determinado produto, alimento, né? Porque ele inflama. Tá legal? Tá legal? Vamos mais. Anticoncepcional é causa ou gatilho? É causa, né? Porque tá ligado diretamente com a produção dos hormônios. Então, quando você toma anticoncepcional, o que que acontece? Você deixa de produzir progesterona, que é um hormônio super protagonista aí na saúde da mulher, a progesterona tem um efeito calmante no nosso organismo e o estrógeno tem um efeito estimulante. Se você toma um anticoncepcional, você não ovula, se você não ovula, você não tem progesterona. E aí, você vai ficar o mês inteiro com a dominância do estrógeno. E o estrógeno é um hormônio estimulante. Ele é aquele hormônio que deixa a gente tensa na TPM, brava, mal-humorada, com iniciativa, ele é um hormônio estimulante. Então, quem tem enxaqueca tem um cérebro já hiperestimulado. Ficar 30 dias do mês sob efeito de algo que vai te estimular mais ainda, é muito ruim. A progesterona, ela vem pra contrapor o efeito do estrógeno. Então, se você não tomasse anticoncepcional e você ovulasse, você ficaria 14 dias sob efeito do estrógeno, mais 14 dias sob o efeito da progesterona. Então, numa gangorra equilibrada, de estimulante e calmante, estimulante e calmante, porque a progesterona, ela deixa a gente mais tranquila. Então, anticoncepcional, sim, tá ligado às causas da enxaqueca. O xilitol, estão perguntando, pode usar xilitol? O xilitol também é um adoçante que não é bacana, né? Não existe nenhuma opção segura de adoçante pra quem tem enxaqueca. A estévia é um adoçante natural que até pode ser usado numa fase de transição. A estévia é pura, mas o ideal mesmo é ficar sem açúcar e sem adoçante e acostumar o seu paladar a um paladar mais adulto e não um paladar infantil adoçado, né? Então, pra quem tem enxaqueca, os adoçantes, inclusive o xilitol, são ruins, não são bons, não. Tá legal? Mel. Mel é igual açúcar. Mel é igual açúcar demerara, açúcar de coco, melado, açúcar cristal, açúcar de confeiteiro. Vai subir a glicose, vai subir a insulina, dopamina e serotonina e causa enxaqueca. Não é uma boa opção pra quem tem enxaqueca, não. Tá legal? E quem já fez cirurgia de esterectomia? Depende, né? Se você manteve os ovários, se você manteve os ovários, você vai continuar ovulando normalmente. Então, não tem nenhum problema. Agora, se tirou tudo, inclusive os ovários, aí é um problema, porque aí não produz a progesterona. Então, precisa aí de um apoio, né? De reposição hormonal e reposição hormonal sintética, ou seja, não é legal pra quem tem enxaqueca. O ideal seria você procurar um médico que desenhe aí os hormônios bioidênticos pra você, que são os hormônios bem, né, bioidênticos, ou seja, idênticos ao que a gente produz. É diferente hormônios sintéticos de hormônios bioidênticos, tá? Então, se você tirou, inclusive, seus ovários, você vai ter que buscar aí uma reposição nessa linha, imagino eu, tá? Conversa com o seu médico. É mais fácil deixar as perguntas aqui nesse quadradinho aqui com interrogação que aparece do lado, porque aí eu me perco menos aqui. Eu comecei a dieta há três dias, tô seguindo suas dicas e orientações à risca, porém, eu tô me sentindo muito fraca, fraca mesmo e minha cabeça não para de doer. Isso vai passar? Então, a Flávia tá falando aqui que ela começou a fazer as estratégias na alimentação e tá sentindo fraca. Provavelmente, Flávia, você não deve tá comendo proteína e gordura o suficiente. Então, tem que aumentar a quantidade de proteína, que são as carnes e os ovos e aumentar a ingestão de gordura animal. Então, procurar comer carnes mais gordurosas, cortes mais gordurosos, colocar mais manteiga na tua comida, porque quando você tá diminuindo o macronutriente, que é o carboidrato, você não tá tirando totalmente, você tá só reduzindo, tirando os ruins, você precisa aumentar a quantidade de proteína e de gordura pra você sentir melhor. E você vai ver que ao longo do tempo isso vai melhorar. Então, às vezes, duas, três semanas, você já vai tá se sentindo melhor. O que você tá sentindo hoje também é abstinência de açúcar, abstinência do café, abstinência de farinha, é isso que tá acontecendo. Isso deve melhorar, tá? A melancia, ela é causa ou gatilho, né? Então, a melancia também ela tá diretamente ligada à causa, porque dependendo da quantidade que você come, dependendo do nível de enxaqueca que você tem, se você tem crises diárias, você precisa ficar longe das frutas, das frutas que tem bastante carboidrato e a melancia é uma delas. Então, geralmente, quem tem enxaqueca crônica, geralmente, tem resistência à insulina. Então, até a insulina elevada por conta de uma fruta pode prejudicar você. Então, ela é causa. na minha opinião, na minha opinião, enxaqueca tem relação com o estresse, porque eu, quando não tinha responsabilidade, eu comia de tudo que como hoje, mas ultimamente estou muito estressada. Simone, a questão não é nem na sua opinião, a questão é o que é a doença, você entender o que é a doença. Então, a enxaqueca é um desequilíbrio neuroquímico. E o estresse, ele é um dos pilares que são responsáveis por esse desequilíbrio neuroquímico. Se você tem muito cortisol, por exemplo, que é o próprio hormônio do estresse, você vai, o organismo, ele sente que você está em estado de alerta constante, porque você tem toda hora picos de cortisol. Então, o organismo entende que você está em perigo, que você está em estado de alerta e que precisa concentrar forças para fazer você sair dessa situação. O grande problema é que você não sai dessa situação, porque o estresse é constante, e aí o organismo começa a poupar energia, ele começa a fechar umas torneirinhas, sabe? Ele sozinho, vamos parar de produzir isso aqui, vamos parar de fazer isso aqui, ele vai fechando, economizando energia e deixando de produzir algumas coisas que são importantes e que contribuem diretamente para esse desequilíbrio neuroquímico. então, o que está acontecendo agora é que o teu organismo ele chegou num limite, né? Antes você comia um monte de coisa e não te fazia mal, mas não era tão grande o teu desequilíbrio neuroquímico, né? mas agora já não é mais, o tempo passou, as coisas vão cada vez piorando, a enxaqueca vai ficando cada vez pior, então hoje o teu organismo está gritando muito mais, então o estresse está contribuindo também, entendeu? Então o estresse é causa direta de enxaqueca, sim. Fala um pouco sobre zumbido no ouvido, como começou? É causado pela enxaqueca? Olha, falar sobre o zumbido agora, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre zumbido, mas o doutor Alexandre Feldman, que eu sigo, né, que tudo que ele fala eu sigo muito, né, o livro dele é a bíblia da minha cabeceira, outro dia ele falou numa live que um zumbido também é um causado por desequilíbrios neuroquímicos, né, da mesma maneira que a enxaqueca você sente uma dor que não existe fisicamente, o zumbido você está ouvindo um barulho que também não existe, então ele justificou lá, ele fez um stories falando exatamente isso, que eles são irmãs, né, são doenças que são irmãs, tá legal? Então é legal ir lá no perfil dele e perguntar para ele, né, para ele falar, para ele fazer uma live, para ele fazer um vídeo a respeito disso. Dor, sem sentir ânsia e vomitar, pode ser enxaqueca também? Ah, olha, pelo que eu sei, é, que eu, que eu já estudei, a gente pode ter crises de enxaqueca sem ter dor de cabeça, por exemplo, o contrário disso que você está falando, você pode estar enjoada, você pode vomitar, mas está sem dor, isso também é considerado enxaqueca, porque a enxaqueca, ela é uma série de sintomas, né, e tem pessoas que tem mais enjoo, tem pessoas que tem mais dor, entendeu? Então, pode sim, pode sim, você ter dor e não ter enjoo e não ter vômito, entendeu? Pode sim. O leite causa enxaqueca? Sim, o leite pasteurizado e o leite UHT ultra pasteurizado, ele acaba causando enxaqueca porque ele gera um estado de inflamação, a pasteurização do leite modifica a estrutura da proteína do leite, tornando essa estrutura inflamatória, a gente não reconhece essa proteína que está desnaturada quando ela entra no nosso organismo. Tudo isso por causa da pasteurização, que eleva, né, em grandes temperaturas aquele leite. A partir do momento que você toma, por exemplo, um leite cru, um leite que não foi pasteurizado, um leite que não foi fervido, aquele leite, vamos pensar assim, aquele leite que você mama direto da tetinha da vaca, um leite cru, né, esse leite não vai fazer mal porque essa proteína original, ela não é inflamatória. Só que assim, é muito difícil, aqui no Brasil é proibido comercialmente o leite cru, né, porque não se garante a saúde da vaca, não se garante a higiene na extração do leite, então pode ser perigoso você tomar um leite cru, mas eu tô dando aqui como exemplo que o leite cru não teria problema nenhum se a gente tivesse uma vaquinha no quintal da nossa casa, como às vezes muita gente tá me ouvindo aqui no Brasil inteiro, né, muita gente que mora no interior, lá, enfim, de São Paulo, do Nordeste, do Norte, do Sul do país, ainda é comum pessoas terem as suas vaquinhas no quintal, que é meu sonho de consumo, essa vaca bem cuidada por você, bem alimentada, que pasta, que não é doente, provavelmente o leite dela é um leite super seguro pra você tomar desde que você não ferva. Ferveu, pasteurizou, mesmo que seja na boca do fogão, não é um leite legal pra você, vai inflamar, é uma proteína inflamatória, por isso que qual é a solução? É fazer iogurte desse leite, quando a gente faz iogurte de um leite pasteurizado, modifica novamente a estrutura da proteína, tá? E aí, essa proteína novamente transformada, ela é anti-inflamatória, ela não tem mais esse problema com a inflamação. Então, a gente pode comer iogurte, da mesma maneira que a gente come queijo, então vocês precisam entender que queijo e iogurte, mesmo sendo feito de leite, é um produto completamente diferente de leite. Isso eu não estou levando em consideração as pessoas que já têm alergia, que já têm alergia a caseína, intolerância grave, enfim, tá? Estou falando do processo de uma pessoa normal, tá bom? Manteiga usa creme de leite pasteurizado, pode mesmo assim? Pode, porque é só gordura, né? Só tem a gordura, e é uma gordura maravilhosa, tá bom? Pode sim. O que mais, pessoal? Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Tem um monte aqui. ter cabeça pesada, tontura, mal-estar, depois de oito horas de sono, sempre pode ser sinal início das crises ou apenas um resultado da má alimentação. Ah! Talvez, você não faz atividade física, você tá dormindo mal, tá dormindo pouco, tá dormindo tarde, tá dormindo com uma baixa qualidade, e também pode ser resultado da tua alimentação, pode ser resultado do teu estresse. É o conjunto, nunca é nada isolado, né? Ah! A corrida pode dar dor de cabeça? Pode! Pode ser um gatilho no começo, né? Pode ser sim um gatilho de enxaqueca, né? Você sai da corrida, porque assim, a corrida, ela não é, é um esforço físico muito grande, né? Eu vejo muita gente, eu atendi muitas pessoas, que tinha uma menina que jogava futebol, ela ficava sempre com crise de enxaqueca depois. Então, nesses casos, o que precisa fazer? Precisa mudar urgentemente a alimentação, mudar urgentemente o sono, né? Diminuir um pouco a atividade física num primeiro momento, não correr, né? Não correr, e depois ir voltando aos poucos, e sentindo aí o movimento, né? Vendo se realmente você consegue correr ou não, mas se você fizer a cartilha direitinho, você vai ver que você vai conseguir fazer atividade física, um pouco mais intensa, e às vezes até sair de uma crise de enxaqueca fazendo atividade física, né? Porque a hora que sai da atividade física a gente libera a endorfina, que é um neurotransmissor bem bacana e que ajuda bastante a sair das crises de enxaqueca, mas num primeiro momento a corrida com certeza pode ser bem ruim, tá? Principalmente se você é uma pessoa ansiosa, né? E eu vejo que 99% das pessoas que têm enxaqueca têm ansiedade. Então, a corrida, pela minha experiência atendendo as pessoas, eu não vejo com muito bons olhos, não. Porque a corrida, ela tem aquele, aquela coisa de que você está fugindo de algo, né? Vamos pensar na nossa ancestralidade. Quando que os nossos ancestrais corriam? Ou quando ele estava morrendo de fome e precisava caçar, ou quando ele era a própria caça. então a corrida, ela manda um recado de perigo, né? E a gente que está ansiosa, a gente precisa meio que se desviar desse tipo de pensamento, né? Esse tipo de situação. Então, pega leve que você vai se dar melhor. Minha médica falou para eu parar de comer queijo amarelo. Olha, precisa entender que queijo amarelo é esse, né? Se for o queijo curado, um queijo da Serra da Canastra, um queijo meia cura, que seja feito de leite, coalho e sal, ela está bem enganada de acordo com as coisas que causam enxaqueca. Agora, se esse queijo amarelo for um queijo prato, um cheddar, que na verdade não é queijo, que é produto alimentício, cheio de aditivo químico, concorante, um queijo que é feito cheio de conservante, de estabilizante, aí ela tem razão. Estão perguntando se a guia pode, a guia pode sim, mas assim, eu vejo a guia é um produto de luxo, na minha visão, a não ser que você tenha intolerância, de novo, tem intolerância à lactose, uma intolerância grave, é um artigo de luxo, porque custa bem caro, então você pode fazer a tua guia em casa, ela fica mais barata, a gente precisa mesmo é da manteiga, tá? Aí tem gente perguntando aqui, limão é liberado? Gente, liberado, o que é liberado? Se você toma água com, sei lá, 20 limões durante o dia, será que está liberado o limão? De pouquinho em pouquinho o carboidrato vai subindo, então, quanto de limão? Se você tomar um limão espremido numa água com gás, tudo bem, uma água com gás com limão espremido de manhã, uma água com gás com um limão espremido à noite, tudo bem, agora, passar o dia tomando limonada, mesmo sem açúcar, não é legal, principalmente, se você tem dor todo dia, se você não tem dor todo dia, provavelmente, você vai conseguir tolerar, se você tem cinco crises de enxaqueca, poucas crises de enxaqueca, esse carboidrato de 10 limões, 20 limões, 15 limões, talvez você suporte, não tem problema nenhum, né? Então, se esse negócio é liberado, eu fico com medo de responder, sabe? Dormir tarde é gatilho? Não, dormir tarde é causa de enxaqueca, porque quando a gente dorme tarde, a gente deixa de produzir uma série de hormônios e neurotransmissores que são produzidos em escuridão total. Você está atrasando a produção de hormônios e neurotransmissores que acontecem somente, alguns acontecem somente ou na grande maioria à noite, né? Então, quando você dorme tarde, o ideal é a gente produzir de 10 até 6 horas da manhã, 6 horas da manhã começa a amanhecer, você teria aí 8 horas de produção. Se você dorme tarde, a produção para 6 horas da manhã de qualquer jeito, porque já clareou. Então, você está produzindo bem menos dessas substâncias neuroquímicas que você precisa. Então, dormir tarde não é bom. Por isso que dormir tarde não adianta também dormir tarde e acordar tarde é bem diferente de dormir cedo e acordar cedo. O que não é só a quantidade que importa. o que importa é o tempo no escuro total que você ficou. E 6 horas da manhã, aquela mínima luz que entra pela janela, o nosso corpo já começa a reconhecer que é dia e já muda completamente, já começa a produzir cortisol, já altera, a melatonina vai baixando, o cortisol vai subindo e você vai acordar. Tá legal? É isso, pessoal. Adorei aqui mais uma live com vocês. Aproveitem, então, o máximo, todas essas informações que eu tô dando pra vocês pra colocar em prática tudo isso que vocês estão ouvindo e se inscreva na semana vem sem deixar queca, porque começa dia 27, semana que vem, segunda-feira que vem, faltam 7 dias e essa minissérie vai contar justamente o passo a passo, né? Aquele checklistzinho, tudo que você precisa fazer vai tá lá, gravado, é online, gratuita, e vai mostrar pra você como é possível fazer tudo isso e vencer a enxaqueca em detalhes, tudo mastigadinho pra você. Pra vocês se inscreverem, basta vocês irem no link que tá lá no Instagram, no perfil do Instagram, no link da bio do Instagram ou no meu site vencendoenxaqueca.com.br. Amanhã, 1h07, eu vou fazer outra live, presta bem atenção que amanhã eu vou falar sobre remédios, eu vou falar tudo o que não te contam sobre remédios preventivos, tudo o que não te contam sobre os remédios analgésicos, tá legal? Então, presta atenção, marca aí um despertador, bota um despertador no seu celular que amanhã o conteúdo tá de arrebentar, tá legal? 1h07, eu me encontro com você. E corre lá, se inscreve na Semana Vencendo Enxaqueca porque vai ser muito legal, vai ser diferente, vai ter o grupo fechado no Facebook, vai ser muito bacana, tá bom? Um beijo aqui e um beijo aqui pra vocês até amanhã. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!